Quer entrar no grupo VIP do PagodeCast no Telegram? Pra ver aquele videozinho que você sabe que a gente posta lá das garotas que vêm aqui no podcast? Clique aí no link que tá na descrição ou no topo dos comentários e vai lá ver como é que você pode entrar nesse grupo. Sexo ao vivo não tem? Eu… Aqui é difícil você achar um parceiro, né? Numa casa que eu fui, uma amiga minha tentou fazer, mas não rolou. Cara, fica nervoso, né. É difícil subir, né, com todo mundo ali do lado. Não dá, não dá. E não dá pra ser, como você falou, não dá pra ser combinado com alguém já antes. Não, até dá, só que daí, tipo, teria que ser, tipo, um stripper, né, um homem. Sim, sim. Um gogoboy. Tá. O cara já vem também aditivado, né? É. E aí vai rolar. Só o tipo, uma mamada não tem ali no palco? Não. De pica-mole mesmo? Não tem a Maria Mole? Só pra… Você é ruim demais, né? Sei lá. Sei lá, né? Tá. Só pra saber. Não, não. Beleza. É, o máximo derramava bebida às vezes, o cara lambia. Tá só. É, já me chuparam no palco, isso já várias vezes. Tá. Mas… Sim, isso, mas… O que você permitiu. É, hoje já é um pouco diferente o show, ele é um show um pouco mais no polidense mesmo. Tá. Mas naquela época, como eu tava começando, ele não fazia polidense, eu tinha que achar outras formas de interter a galera. Então, eu fazia essas brincadeiras, assim, aí agora é mais no polidense, tem a parte da masturbação, né, com… Tem? Tem. Hardcore hard. É, onde a minha mãozinha entra em cena e tem a parte do plug-anal que eu coloco. Você chega a gozar no palco ou não? Não. Tá. Muita gente olhando, gente. Não dá. Não. O polidense é um bagulho difícil pra cacete. Mas é legal pra caralho. Não, comer a tonelada, assim… Ele quer falar do plug no cu, caralho. Mas o plug no cu é melhor. Não, não, o polidense, Didi, lógico que deve ser difícil, né? É, não é… Pra aguentar, né? Ah, é legal. É? É, é legal. É difícil, mas depois que você pega o jeito, vai. Tá. E qual que é o lance do plug no plug? Então, vamos falar do plug. Então, você gosta de anal? Não, gente. Você vira pra galera e… É, é. Eu pego o plug, dou uma espada nele, aí mostro pra galera que eu estou com ele, aí eu pira, pira… Já o cabelo de lado, fico bem finadona, dou outra chupada, aí com essa noquilo eu dou uma goscida pra dar uma lubrificada, né? Três já gozaram, já, na sortida. Coloque… Coloque… E depois vai mostrando pra galera. É, exato. Aí eu faço um negócio do polidense, que eu me abro todo, dá pra ver até o útero, enfim, pra galera ver, e aí finaliza. Show maravilhoso. Você atende no mesmo dia que você faz show ou não? Sim, sim. O show é tipo… Cara, não tem como eu não trabalhar depois do show. Ó… É… Sempre, sempre sempre. Meninas, cantem comigo!